Um jovem foi preso pela polícia militar na madrugada de quinta-feira em Rondonópolis. O indivíduo é suspeito de envolvimento em um crime de roubo que ocorreu no pátio de uma empresa transportadora e também por furto. No momento do roubo, o vigilante disse à polícia militar que estava fazendo rondas pelo pátio quando foi surpreendido por quatro indivíduos, onde todos estavam usando capuz e de posse de arma de fogo. A vítima foi rendida e amarrada. Um dos suspeitos ficou cuidando do vigilante, enquanto os outros faziam a retirada dos módulos dos caminhões que se encontravam no pátio. Os suspeitos saíram do local de madrugada usando o carro do vigilante para levar os módulos.